Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, pessoas, mais um vídeo aqui no canal Natália da Vida, sou eu o Kai. O vídeo hoje é mais um AF, é de anime, é de Shaman King, e é de um personagem que eu adorei, embora ele apareça muito pouco no anime, porque ele é um personagem de transição e de circunstância. A personagem da vez é o Matamune, o Matamune é um nekomata, o que é um nekomata? É uma espécie de espírito parecido com um bakemono, um monstro, uma entidade espiritual que se desenvolve como uma esquisitice, pode dizer assim, é uma alma que muda sua identidade depois da morte e não mais se parece com o corpo original em vida, pode dizer assim. E o Matamune é um espírito energizado, dado forma e vida pelo antagonista, que é o Rao, o Rao Asakura. E ele fala uma frase que é extremamente poética, eu vou gravar aqui a tela para vocês verem quem é o Matamune inicialmente. É esse gatinho fofo, adoro ele, ele é muita gente boa, mas ele aparece pouquinho, bem pouquinho mesmo, ele tem um arco junto com o Yô, o Yô Asakura, que é o arco de origem do sentimento dele com a... esqueci o nome do pai romântico dele, mas com a menina do pai romântico dele, lá que ele vai casar e tal. E esse gatinho, ele fala uma frase que é muito difícil, cara, é difícil pra cacete, eu não sei nem porque eu peguei ela, porque ela realmente é quase... É difícil de ler, vocês vão ver, eu vou falar ela agora. É a seguinte frase. Descartado na estrada, desolado, ficando amoado no meio do caminho, sem ânimo, amor é encontro, despedida, pedaço de pano transparente. Aí tem uma frase em francês que eu não vou falar, que é bonitinha lá, mas que eu não me coloquei aqui, na verdade. Que faz parte do mote dele, do Carpe Diem, eu não sei se é Carpe Diem, mas da filosofia de existencialismo do próprio Matamune, a filosofia existencialista dele. Mas essa frase é bem difícil, vocês viram, né? É uma frase sem qualquer lastro, assim, você vai cair de paraquedas e se vira. É o seguinte, descartado na estrada, desolado, ficando amoado no meio do caminho, sem ânimo, amor é encontro, despedida, pedaço de pano transparente. Tá falando aqui do sentimento. É o modo de se sentir, o modo de se vivenciar, o modo de ser afetado, preenchido pelo sentimento de amor. É uma definição um tanto nielista, praticamente. Nielista é no sentido de desamparado, né? É desolador, igual mesmo fala aqui. Então, descartado na estrada, quer dizer que é impermanente, quer dizer que não é constante. Então tem ali um movimento onde você tem um percurso, um caminho, um ambiente e um contexto. E esse contexto, ele muda, ele transmigra, ele varia. Descartado quer dizer que você não consegue levar a bagagem a jornada inteira. Ou seja, você tem ali, num momento, num momento muito pontual, o presente, onde você está vivenciando esse sentimento, mas a estrada continua e você não pode levar ele junto. É impossível. Ele vai ter que ser abandonado. O porquê que ele é abandonado é um X da questão. Não sabemos. Mas isso é descartado. Vai ser combustível pra você seguir em frente, mas não pode ser levado junto. Ponto final. Isso te deixa como? Desolado. Desolado é sem chão. É desamparado. É solitário. Amargurado. Melancólico. Triste. É a tristeza em si. É a tristeza da perda. É a tristeza da impotência. Da efemeridade. Então você tem um sentimento que preenche um momento da jornada. E esse momento da jornada é efêmero. E você segue a jornada. E você vai ficar triste pra caramba. Desolado. Abandonado. Não tem refúgio. Não tem segurança. Implica também em impotência. Ficando amuado no meio do caminho. Quer dizer que você trava. Trava no quê? Você não consegue seguir em frente. Você fica preso àquilo que você não pode levar pra frente. Você tem que seguir, mas se dá uma travada. E você fica no meio do caminho. É como se você tivesse um trauma, uma cicatriz, uma ferida que sangra, que te magoa, que causa sofrimento em você. E você não pode levar aquilo que você está abandonando em diante. Não tem como. É impossível. E você fica amuado. Amuado é depressivo. É desolado novamente. Depressivo, você tem um impacto afetivo, um impacto psicológico que te desmotiva. Você está desmotivado e está no meio do caminho. Ou seja, você não consegue seguir em frente. Então tem um momento de reflexão onde você sofreu. Ponto final. É um sofrimento sentido na carne. Nem na pele. É no osso. Sentimento no osso. E ainda ele continua. Sem ânimo. Sem motivação. Quer dizer que você está à deriva. Submisso. Refém da dor. Refém do sofrimento. Então o amor é um sentimento não permanente. Efêmero. Que quando ele, por acaso, é traído. Corrompido. Ou perde a sua intensidade. Ou perde a sua potência. Ou ele dissolve. Ele esvai. Quando ele esvai, você vai ficar sem ele. E vai ter que seguir em frente. Mesmo que você trave no meio do caminho. Sem ânimo. E depressivamente. E desolado. Ou sem esperança e expectativa. Você vai ter que seguir em frente. E vai ter que ser descartado. É impossível não ser. Aí ele fala. Amor é encontro. Encontro é uma coisa do seguinte modo. Ele não é companhia. Ele não é companheiro. Ele não é constante. Ele é encontro. Você encontra. Como você sai de casa e encontra com um amigo. Você sai de casa e vai para o trabalho e encontra. Com a sua tarefa. Ou você encontra com um ônibus quando pega o ônibus. É encontro. É instante. É momento. É pontualidade. Não tem como ser mais do que isso. É encontro. E é despedida. Isso mata. É encontro, mas não vai com você. Ele não é uma coisa que você leva junto. Ele é apenas um momento pontual. Onde você encontrou um momento de felicidade. De correspondência. De conexão. E depois você tem que se despedir. Não dá para levar em frente. Ele é nostalgia. A definição é amor. É nostalgia. É despedida. É um pedaço de pano transparente. Pedaço de pano transparente. É uma metáfora para dizer que é algo que recobre. Que protege. Que significa. Mas ele é incolor. Transparente. Você não vê o pano. Ele é uma alma. Uma aura. Alma e aura. Pode ser as duas coisas. Ele é um significado. Um sentido. Uma intensidade. É um oxigênio. Você respira ele. Você tem a atmosfera. Que ele te garante. Ele te deixa num contexto. Mas ele transmigra. E esse contexto. Ele é inefável. Inefável no sentido de. Inefável é uma palavra. É intangível. Inapreensível. Incontrolável. Você apenas sente. De maneira passiva. Você vai sentir o amor. Ele vai te encontrar. Ele vai se despedir. E ele vai ser um pedaço de pano transparente. E você vai ver. A sua própria. O sofrimento. E o sentimento. Não vai ter uma visão de. 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 De obstrução. Você vai perceber. Que ele não se. Não se mantém. Ele. Se evapora. Esse é o ponto da frase. A frase é metafórica. A frase é triste. E a frase define o amor. Como um encontro. Como uma despedida. Como uma desolação. Como um sentimento. Que. Prende você. Numa. Expectativa. De meio de caminho. Te desanima. Que você tem que descartar. Porque ele não consegue. Se vincular. Você não tem como. Se vincular. Esse sentimento. E ele é um pedaço. De pano. Transparente. É a definição dele. É lindo. Absolutamente lindo. Eu acho. Essa frase. Magnífica. É difícil de ler. Bem difícil de ler. É difícil mesmo de ler. Eu acho. Mas. Dá toda essa. 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 Contextualização. Essa. Densidade. Em relação ao. Sentir. Amor. E o amor. Ele é sempre. Instantâneo. E efêmero. E volátil. E dinâmico. Pode ser assim. E tem que ser descartado. O tempo inteiro. Não dá pra se apegar ao amor. Se apegar ao amor. É ficar amuado. É ficar sem ânimo. É ficar desolado. Porque não dá pra apreendê-lo. Ele é um pedaço de pano. Transparente. Ele não tem cor. Ele vai se despedir de você. Ele vai te encontrar de novo. Mas ele sempre vai se despedir de você. E é isso. Essa é a moral da história. E o Matamune. Fala essa linda frase. Nesse episódio 30. De Xamã King. Eu acho bonito. Pessoalmente achei muito bonito mesmo. E por isso que eu anotei. Falei. Cara. Frase da hora. Vou anotar. Vou falar sobre ela. Mas como eu falei. Não é uma leitura imediata. Não é nem lascana. Eu não sei se ficou boa a leitura. Mas é isso que eu interpretei. Tá. Então. Acabo por aqui pessoas. Obrigado meu brinco e meu view. Essa foi a minha leitura. Dessa linda frase. Eu falei aquela linda várias vezes. Porque eu realmente achei muito bonita. Uma definição bem interessante. Bem triste. Bem lancólica. Um tanto nihilista. Do sentimento de amor. Claro que é só uma leitura. E a leitura é a interpretação. Que eu fiz aqui. Mas você pode interpretar de um outro jeito. E o próprio Matamune pode ter uma outra perspectiva. Que eu nem sei qual é. Sobre esse sentimento. Existem infinitas interpretações. Essa aqui é apenas mais uma. Uma possível. E uma interessante. Eu acho válida. Um bom debate. Para. Sei lá. Circunstanciar. Esse sentimento específico. Que a gente entende como amor. E é isso aí. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até a próxima. Falou.